mais sistematicamente, mas nós vamos deixar uma palavra hoje em comemoração ao centenário das Assembleias de Deus. Nós vamos ler Atos capítulo 10, aliás capítulo 11, os irmãos que trouxeram as Bíblias, vamos só deixar essa palavra, do verso 12, vamos ler do 1 do verso 1 até o verso 18, fica melhor para a gente compreender, vamos lá, diz assim e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus e subindo Pedro de Jerusalém disputavam com os que eram da circuncisão dizendo, entraste em casa dos varões incircuncisos e comestes com eles, mas Pedro começou a fazê-los uma exposição por ordem dizendo, estando eu orando na cidade de Jope tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu e ouvi uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come mas eu disse, de maneira nenhuma Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda? Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames comum o que Deus purificou sucedeu isso por três vezes e tudo tornou a recolher-se no céu e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava três varões que me foram enviados de Cesareia e disse-me o espírito que fosse com eles, nada duvidando e também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daqueles varões e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, envia varões a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa e quando comecei a falar caiu sobre eles o Espírito Santo como também sobre nós no princípio e lembrei-me do dito do Senhor quando disse João certamente batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, portanto se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo quem era eu então para que pudesse resistir a Deus e ouvindo estas coisas apaziguaram-se glorificaram a Deus dizendo na verdade até os gentios Deus deu arrependimento para a vida quem pode glorificar a Deus meus irmãos são quantos anos que estamos comemorando quem se lembra aí cento e cento e treze anos não é isso e nós queremos falar sobre isso é só para glorificar digam comigo é só para glorificar está aí no verso 18 ouvindo estas coisas apaziguaram e glorificaram a Deus tem coisas meus irmãos que é só para a gente glorificar mas a gente não glorifica sabiam dessa tem coisa que é só para a gente glorificar tem coisa que não é para debate tem coisa que não é para questionamento tem coisa que não é para duelo de lógica humana tem coisas que são de Deus que são de Deus que é só para glorificar glorificar todo cristão independentemente das questões doutrinárias espiritualmente nós somos unidos pela mesma mensagem do evangelho e fé e pelo sangue de Jesus o próprio Jesus deixou claro que a maior prova de um verdadeiro cristianismo é o que é a unidade eu coloquei aí João 17 21 pode colocar na tela o senhor Jesus Cristo ele fez essa oração a fim de que todos sejam um agora como eu e o pai somos um veja que essa é a mensagem olha aí para que todos sejam um como tua pai o és em mim e eu em ti e que também ele seja em nós nós temos igrejas batistas presbiterianas metodistas quadrangular nós temos igrejas históricas que elas são diferentes de nós em questões doutrinárias mas isso também não quer dizer que não essas pessoas não tenham a salvação elas podem ter questões diferentes de nós em doutrina por exemplo predestinação na questão da eleição mas podemos ter questões de igreja que nós temos igreja que nós temos igreja e acredita no céu que também nós vamos morar podemos não estar unidos fisicamente no sentido doutrinário mas fazem parte da igreja universal que é a igreja dos dos santos veja bem entenda bem agora a grande questão que nós estamos tendo hoje é que muitas igrejas estão se digladiando estão combatendo umas às outras é o que se vê hoje na internet e tem coisa que não é para debater tem coisa que é para glorificar tem coisa que eu não vou entender que só quando chegar no céu é que eu irei compreender entender mas isso por exemplo nós sabemos da história de calvinistas como por exemplo john wesley que não era mas que na verdade ele evangelizava junto com quem era calvinista a grande questão é quando as pessoas se dividem por causa de um ponto doutrinário o pior pastor joão é quando as pessoas não somente por causa de um ponto doutrinário procura para ridicularizar a fé do outro isso é mais feio e nojento um homem que se dá de ir para internet ou para televisão para tentar denegrir a vida de um outro por causa de uma fé ou de um ponto doutrinário essa pessoa não tem temor de deus e nem respeito porque porque eu posso não concordar com o ponto de vista de alguém mas isso não quer dizer que aquela pessoa ela não tenha seus bons princípios e a sua realidade e eu quero dizer aos irmãos que tem coisas que é só para glorificar vamos lá 113 anos tem coisa que é só para glorificar só quem está no culto tem coisa que é só mais uma vez bem forte tem coisa que é para só glorificar quando você coloca aí mateus 1230 quando você observa tinha um homem olha aqui tinha um homem que estava expulsando um demônio e os discípulos disseram que os discípulos disseram senhor esse homem não anda conosco ele não foi chamado ele não é do nosso colegiado ele não é da nossa igreja ele não é do nosso grupo está usando o teu nome e o demônio estava sendo expulso o que foi que jesus cristo diz para os discípulos quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha veja bem se eu sou um presbiteriano mas estou pregando para arrancar almas do inferno você está comigo também se eu sou um batista estou pregando para tirar cachaceiro desgraçado prostituta miserável destruído do pecado para o reino da luz essa pessoa também está do mesmo lado que eu amém pergunte a irmão que está o celular tu está do mesmo lado que eu pergunte aí quem está no culto irmão pergunta tu está do mesmo lado que eu tu estás do mesmo lado que eu qual é o teu lado rapaz qual é o teu lado porque eu entendo que eu posso ser de uma outra igreja histórica mas quem está na presbiteriana na batista ou no pentecostalismo verdadeiro se tiver arrancando alma do inferno para deus está do mesmo do mesmo lado vocês entenderam e está do mesmo lado foi isso que jesus disse assim olha deixa ele expulsar o simples fato ele não está andando comigo não quer dizer que ele não é comigo porque ele tem a mesma fé que vocês também possuem e quem não é quem comigo é contra e quem comigo não a junta quem quer juntar com jesus só quem quer juntar deu maior glória a deus aqui esta noite vocês sabem porque que o reino das trevas tem sucesso o reino das trevas tem sucesso porque não divide o reino das trevas se une para a sua exaltação a sua glória e o seu benefício é por isso que eles se unem no propósito deles agora as vezes nós que somos do reino da luz estamos fazendo o que? barreira de divisão estamos criando dicas estamos colocando barreiras que nos impedem de ter comunhão com o outro e deixa eu dizer uma coisa para vocês quando nós atentamos para a história do pentecostalismo meus irmãos ouçam bem quando nós atentamos 1910 não foi não foi Daniel Berg e Gunna Wingre que trouxeram a chama pentecostal para o Brasil é o que nós falamos no Rio Grande do Sul tinha muitos pastores que vieram da igreja batista e também presbiterianos que nem sequer ainda tinham ouvido falar em pentecostal e que foram ler a palavra de deus e buscaram o batismo com o espírito santo e foram batizados isso antes do evangelho chegar em Belém do Pará isso aconteceu no Rio Grande do Sul isso aconteceu em São Paulo e para os irmãos terem uma ideia um italiano trouxe para São Paulo o evangelho quando ele esteve com o Farram William quando ele esteve lá e foi batizado com o espírito santo veio para o Brasil evangelizou e quando ele trouxe para São Paulo o evangelho ele trouxe um evangelho de poder e ali muitos creram e alguns foram batizados com o espírito santo mas surgiu a igreja congregação cristã do Brasil que tinha dois nomes no Brasil e do Brasil porque uma era para o Brasil e a outra era para o exterior mas nós temos homens lá atrás como o pastor Pedro Malaquias que era batista e ele nem sabia o que era a experiência com o batismo do espírito santo e foi batizado com o espírito santo falando línguas estranhas nós temos por exemplo um homem chamado Pedro Grautino que esse homem ele era batista e ele buscou o poder com o espírito santo foi batizado a igreja não aceitou ele mesmo assim ele ficava do lado de fora da igreja ouvindo o culto e dando profecias para a igreja ouçam bem para vocês terem uma ideia esse homem tinha tanta crença tanta fé que a igreja excluiu ele mesmo assim ele ficava do lado de fora da igreja na janela assistindo o culto e só para vocês terem uma ideia isso durou quase 24 anos e um dia ele estava na casa dele pela manhã e começou a falar línguas estranhas e começou a profetizar dizendo hoje vem uns pastores me visitar e nós vamos abrir uma igreja assembleia de Deus nós vamos trabalhar aqui com a palavra de Deus e os filhos disseram que ele estava louco e queriam levar ele para um manicômio e quando deu fé chegou pela manhã uma carroça cheia de crente e também um pastor pentecostal tudo que ele tinha profetizado aconteceu naquele dia eu quero dizer isso aqui porque a assembleia de Deus ela não começou só com Daniel Berg e Gunna Wingri lá no Pará quando eles chegaram já tinha muitos focos de pessoas sem placa de igreja porque olha para cá o Espírito Santo não trabalha com placa de igreja e nenhum pastor pode impedir na igreja o agir do Espírito Santo de Deus a Bíblia diz em 1 Coríntios 12,7 que o Espírito distribui os dons como ele quer ou seja, eu não mando no Espírito Santo meus irmãos é por isso que vocês podem acabar com essa história de dizer fulano de tal quando ora Jesus batiza 100 batiza 200 é quem quer meu irmão a Bíblia diz que todos foram cheios do Atos 2,4 agora está lá conforme o Espírito lhes concedia eu não posso ficar daqui dizendo para você fala a língua fala a língua fala a língua fala a língua porque quem faz é o Espírito Santo como ele quer quem acredita assim diga glória a Deus agora prestem bem atenção aí isso se espalhou isso antes de Daniel Berg e Gunna Wingri chegarem já tinha vários focos não começou em Topecas, Kansas não começou na Rua Azusa o Pentecoste, gente vem desde o primeiro século há vários registros de pessoas que já falavam línguas estranhas é por isso que eu posso dizer que nós não podemos ficar dizendo Pentecoste clássico Pentecoste não sei o que o Pentecoste nunca deixou de existir quem sempre buscou a experiência do poder do Espírito Santo ele está à disposição de quem quer esta promessa vos diz respeito a vós aos vossos filhos e a tantos quanto o Senhor Deus chamar quem é que é a que crê na promessa? se você crê na promessa pode buscar não é isso? o Pentecoste é um só é o que está em Atos 2 agora, se você não crê aí é problema seu mas aí observem bem a Bíblia mostra e a história mostra em 1910 quem é que chega aqui? chega o Daniel Berg mas eles quando chegaram já tinha pessoas aqui o que nós vamos analisar? eles chegam em Belém não é isso? ele que... os dois eram suecos tanto o Daniel Berg como o Gunnar Wingre eram suecos ele, Daniel o Gunnar Wingre quando veio não era ainda casado ele depois vai se casar com Frida Wingre ele era um homem muito doente para vocês terem uma ideia o Gunnar Wingre ele vai morrer com 53 anos de idade ele morre muito jovem ele morre muito jovem o outro o Berg vai morrer com 70 71, 72 mas ele ou mais mas o Gunnar Wingre ele morre muito cedo e a esposa ela vem como missionária ela é enviada pela igreja como missionária e ela vem para cá mas ela vem depois mas antes quando esses dois chegam aqui sem entender nada eles acreditavam que iam ser guiados pelo Espírito Santo e eles foram morar em uma casa foram para um hotel que uma pessoa que falava inglês ajudou levou eles para um hotel depois do hotel eles estavam achando muito caro não tinham como se sustentar e aí levaram ele a casa de um pastor quando chegou lá o pastor tomou conhecimento que eles eram batistas Daniel Berg e Gunnar Wingre eram batistas eram pastores batistas o Wingre era formado em seminários que era de linha batista e deixa eu dizer uma coisa quando eles chegaram aqui no Brasil aí o pastor disse assim olha se vocês me derem tantos cruzeiros eu hospedo vocês lá no purão da minha casa mas era um purão escutem essa era um purão que não tinha janela era cheio de barata era cheio de lagarta é meu irmão não é brincadeira não não tinha iluminação e era úmido e os dois estavam numa alegria tão grande porque tinha um Espírito Santo numa alegria tão grande que local situação não fazia arrefecer não tirava a efervescência deles português e eles ficaram lá nesse local um trabalhava o Berg trabalhava e o outro o Gunnar Wingo estudava o idioma português quando chegava na parte da noite o outro passava para ele então eles começaram a pregar começaram a orar e observem bem uma coisa nunca eles pensavam em abrir uma igreja eles não vieram para o Brasil com espírito de divisão compreendam essa eles não vieram com espírito de divisão eles vieram com o mandado para trazer a mensagem do poder do Espírito do Espírito Santo e aí eles começaram a se congregar participavam dos cultos da igreja só que a igreja na qual ele estava se congregando ela tinha ela estava em crise passando diversos pastores e não se sustentavam e aí ali naquela igreja os irmãos já acreditavam que quando o Wingren terminasse e aprendeu o idioma ele ia ser pastor da igreja batista mas ele mesmo não queria ele não queria não foi da ideia dele e ele começou a pregar a doutrina pentecostal três irmãos creram desses três que creram dois foram batizados mas aí duas mulheres em um só dia de madrugada foram batizadas com o Espírito Santo uma era Celina a Buquerque aí quando foram batizados com o Espírito Santo boa parte da igreja ali acreditava na mensagem dele queria a mensagem dele mas outra parte não e quando teve o batizados com o Espírito Santo então eles mandaram que eles se retirassem fizeram uma ata e na ata primeiramente vão sair treze irmãos porque eles não queriam essa doutrina e consecutivamente dezoito pessoas vão sair mas só para os irmãos não seriam uma ideia antes de Daniel Berg e Gunnar Ving chegarem tinham tido uma profecia que a igreja estava orando para mandar dois homens com a unção de Deus o poder de Deus que era para renovar a fé da igreja e aí quando os dois chegaram o diácono que estava orando disse esses são os homens que nós estávamos orando para trazer a mensagem pentecostal da palavra de Deus mas aí não aceitaram eles foram excluídos e aí esses homens de Deus na própria casa da Celina Albuquerque eles começaram a dirigir os trabalhos e a obra do Senhor começou a crescer observe irmãos que os dois foram na casa de um irmão e eles cantaram um hino em inglês eu me esqueci o nome do hino mas eles cantaram quando eles terminaram de cantar Jesus batizou com o Espírito Santo a Celina Albuquerque ela tinha uma doença na boca os lábios eram doentes e ela tomava remédio e Jesus curou ela automaticamente porque eu vou dizer uma coisa igreja onde não tem poder de Deus ela é instituição igreja onde não tem poder de Deus ela é sindicato igreja onde não tem poder de Deus ela é só shopping para a crente passear igreja tem que ter milagre tem que ter cura tem que ter poder de Deus tem que ter libertação é casa como dizia Agostinho a igreja é hospital para curar vidas se não tiver meu irmão você vai ficar só aqui de enfeite só de enfeite e aí vamos analisar tem coisa que é só para glorificar vamos lá tem coisa que é só para glorificar e eu vou ser breve aqui mas observem bem o apóstolo São Pedro ele é colocado na parede pelo grupo da circuncisão pelos chefões da fé eles colocam Pedro na parede e eles fazem interpelações eles fazem crítica e eles tinham a mente fechada eles foram perguntar para Pedro porque que Pedro foi na casa de quem? de Cornélio que Cornélio era o que? um gentil olha para cá só para os irmãos terem uma ideia os irmãos as irmãs os pastores eles colocaram Pedro na parede e aí quando eles colocam Pedro na parede eles não queriam saber se Pedro estava evangelizando se Pedro estava ganhando almas se Pedro estava resgatando vidas do inferno olha a preocupação deles qual era a preocupação deles? era saber porque que ele foi na casa de um gentil tem irmão que é desse jeito na igreja ele não quer saber se almas estão sendo salvas ele não quer saber se pessoas estão sendo libertas ele quer saber quanto é o dízimo ele quer saber quanto é a oferta ele quer saber por onde eu ando é assim ou não é? é mente fechada é mente atrasada observem bem que esse Pedro quando ele chegou lá para evangelizar a casa de Cornélio todinha aceitou Jesus irmãos e o mais interessante Jesus não ensinou divisão de pessoas em atos 10 34 10 28 em romanos 2 está escrito que Deus não faz o que? acepção de pessoas está claro e em marcos 12 30 31 a bíblia diz que era para amar a todos e que evangelho era esse que eles estavam tendo mas tinha a placa da divisão então eles colocaram Pedro na parede querendo saber porque que foram na casa desse homem o texto ainda prossegue mostrando que todos eles tinham a mente tapada digam comigo mente tapada diga bem forte mente tapada e toda pessoa que tem a mente tapada ela é orgulhosa ela é infantil e ela é tola é besta porque tem a mente o que? tapada é infantil ela não percebe ela não vê a amplitude da obra quando Pedro chega na casa de Cornélio os irmãos sabem que antes de ir o que foi que Deus mostrou para Pedro? ele mostrou um vaso que era que ele viu como forma de um e dentro do vaso todo tipo de animal que nenhum judeu tinha coragem de comer porque era o que? mas quando ele viu três vezes Deus olhou para Pedro eu disse quantas vezes? vamos lá diga bem forte eu disse quantas vezes? eu pergunto aqui aos irmãos as três vezes que Deus falou convenceu Pedro? então quem tem mente tapada é um negócio sério quem tem mente tapada nunca avança quem tem mente tapada nunca vê a amplitude da obra quem tem mente tapada não tem condição de amar é só crítico é frio é botador de defeito porque a mente dele a mente dela é o que? é tapada olha aqui era Deus falando o que foi que Deus disse para Pedro? mata aí ele disse eu sou judeu tradicional tem um aqui que diz assim pastor Zé eu não aceito isso aí é porque eu sou é pentecostal às vezes é um pentecostal de mente tapada tem muito pentecostal velho atrasado é ou não é? é ele não tem coragem de entrar nos cabarets nos motéis para pregar na praça aí quando vem uma pessoa para cá ele diz pastor isso é inadmissível na nossa igreja mente tapada quando ele vê uma irmã glorificar com alegria não precisa isso é mente o que? tapada tem um bocado também que faz seminário em teologia e fica pior do que o Pedro pode Deus falar três vezes e ele diz eu não entendo assim é porque o Espírito não entrou ainda na tua vida quando o Espírito Santo entra não é como tu quer não é como tu pensa é do jeito que ele quer e da forma que ele quer o vento sopra onde? e ouve-se a sua não sabe de onde vem nem para onde vai só quem é nascido do Espírito Santo quem tem a liberdade do Espírito tem coisa que é só vamos lá diga bem tem coisa que é só para glorificar e quando tu não glorifica é porque tu não sabe que é só para glorificar olha para mim tem milagre gente que não é para mim entender é só para tem coisa que Deus faz na minha vida que é só para eu tem milagre que Deus vai operar na tua casa que tu não vai ficar perguntando meu Deus como é e o que é e por que por que que está assim é só para já pensou em 2 Reis 4 se a mulher ficasse mas Eliseu como é que o azeite vai descer se eu só tenho um pouquinho como é que eu vou botar aqui dentro desse balde tu está é louco é Eliseu olha o tantinho de azeite que ela disse que só tinha o que só tinha um pouquinho mas Eliseu não mandou ela questionar mandou ela glorificar vai para tua casa toma vasilha bota no quarto e tranca a tua porta e pega o azeitezinho deixa descer diga aí para o teu irmão e diga que tem coisa que é só para glorificar diga aí tem coisa que é só para glorificar quando Jesus olhou para Marta e Maria elas mandaram chamar Jesus aí Jesus disse se creres em mim pronto aí o que foi que ela disse para Jesus ah como foi pastor Maurício já faz 4 dias está fedendo tem coisa que não é para tu questionar é só para glorificar senhor não manda tirar a pedra já é de 4 e cheira mal ele disse eu não estou te perguntando eu quero dizer que é só para glorificar se creres em mim quem pode adorar a Deus eita olha para cá os pentecostais tem crescido e aí tem coisa que é só para a gente vamos continuar glorificando igreja aí pronto aí o Pedro chegou lá até a mente do Pedro era tapada porque Pedro era judeu do pé roxo aí Deus disse assim Pedro quem era que estava falando igreja diga bem forte para mim já encerrar quem era que estava falando com Pedro quantas vezes Deus falou com Pedro olha irmão tem crente que é teimoso o rei cabeça dura cabeça oca é isso aí mesmo ele não tem que arranque dele não é assim não tem a gente está falando ele é teimoso mas eu não entendo assim não é assim eu não entendo assim eu não penso assim com Deus não é assim não meu irmão pronto olha observem bem que o Pedro foi explicar para esses cabeça fechada ele também disse eu era como vocês eu também pensava do jeito de vocês mas foi Deus que disse assim vai vir uns varões aí e tu vai com eles e não o que ah olha diga olha o que eles disseram e não duvida vai tua viagem olha para mim aqui olha como é Deus não pergunta se ele está com calção não pergunta se ele está vestido não pergunta se ele está te aquieta e vai com eles e Pedro vai sair com o imundo é assim ou não é olha irmão isso aqui é coisa de Deus tem coisa que é só para glorificar aí ele sai com ele não sai e Deus disse não duvida e não questiona vai tua viagem agora imagine o Pedro pegou uns irmãos e saiu com aquele monte de gentil velho que para os judeus era o que imundo irmão para ser só um judeu só se sentava com um gentil só se ele se circunse cumprisse todas as normas se tornasse um prosélito para eles só poderia estar no convívio deles se ele se voltasse com todo ritualismo e o Pedro sem ritualismo nenhum olha como é que Deus quebra Deus lá do céu diz assim vai com vai com eles isso aqui um pastor pentecostal não ia aceitar um pastor presbiteria não ia aceitar não é assim o pastor pentecostal ia logo dizer eu não me ajunto com essas pessoas porque não são canela de fogo não são de poder de Deus não é assim os calvinistas iam dizer eles não tem a cultura teológica que nós temos então nós não podemos andar com pessoas ignóbeis pessoas frágeis que a teologia é precária irmão quando é de Deus é só é só para glorificar era imundo eu não sabia de onde é que vinha Cornélio de onde é que vinha aquele povo todo aí Deus disse vai com eles aí quando chega lá o Cornélio disse é porque eu estava orando escute bem eu estava ó eu estava orando escute queridos aí o Pedro quando entra na casa dele ele diz Pedro é porque eu estava orando e o Senhor mandou um anjo e o anjo disse que era para mim te buscar aí começou a cair eita a mente veia do Pedro veia judeu veia cheia de besteira veia começou a cair ai eu estava orando também assim tu estava orando também porque as coisas só funcionam com oração oração é que quebra esses paradigmas oração é que arranca essa desgraça oração é que arranca essas besteiras ele diz eu estava orando também aí ele começou a entender o vaso em forma de lençol com os animais imundos não eram animais era o que? vamos lá gente era o que? aí ele diz assim olha agora eu entendi que Deus estava mostrando na minha mente não considere imundo eita como é? não considere imundo aquilo que Deus aí Pedro diz como é que pode? eu entendi que ele era imundo agora Deus já purifica aí quando ele olhou para o Cornélio ele disse Cornélio é tu mesmo Cornélio veja bem irmãos olha aí como é que vai acontecer o relacionamento Deus quebrando os tabus velho de Pedro Deus irmão porque eu vou dizer uma coisa aqui para a igreja se for o homem ele mata até nós aqui eu pastor os senhores tem hora que a gente lê a bíblia e quer botar um negócio que a bíblia não está dizendo é ou não é? e a gente mata o povo com essas besteiras nossas sabiam dessa? o Pedro também disse eu não vou porque eu não como coisa imunda aí foi o jeito Deus quebrar a mente e ver a dele olha irmãos a bíblia diz lá em Colossenses 2 verso 18 pode colocar na tela a bíblia diz em Colossenses 2 18 olha aí ninguém vos domina ao seu bel prazer com o pretexto de humildade culto aos e se metendo em coisas que nunca que nunca viu que tem de gente aí que quer ser doutor e nunca viu agir de Deus é tem uns irmãos que fica aí na internet discutindo pré-tribulacionismo discutindo não sei o que discutindo arrebatamento tu nunca foi arrebatado mas meu Deus do céu não é assim é com as besteiras pastor o inferno o que que tu quer com o inferno não tem assim ontem eu dei a palestra sobre o inferno aí eles ficam como é o inferno tu quer saber vai pra lá isso é tem coisa irmão que não é pra gente entender é só pra fazer o que é só pra glorificar aí o Pedro não tava entendendo nada mas quando chegou na hora que ele chegou na casa de Cornélio aí o Cornélio disse irmão Pedro é porque eu tava orando e o senhor mandou um anjo na minha casa diga comigo tudo só vai com oração diga é só com oração mandou um anjo na minha casa aí o Pedro disse meu Deus ele também falou comigo lá aí começou a cair aí ele disse todos nós estamos aqui na nossa casa pra fazer o que pra te ouvir nós mandamos te chamar para tu dizeres as palavras da vida observem bem quando ele disse assim o senhor mandou te chamar aí o Pedro compreendeu que Deus estava ampliando as coisas olha pra cá Deus tirou a mente medíocre de Pedro e agora o senhor Deus estava ampliando a visão de Pedro diga aí pro teu irmão que tá ao teu lado e aqui também em cima diga aí pro pastor que tá ao teu lado quem tem visão ampliada sabe o que é riqueza espiritual quem não tem não sabe de nada olha eu vou só te mostrar tem muitas igrejas que estão pensando que são ricas na teologia ricas na tradição mas pra Jesus ela não passa de que? ah tá lá em Apocalipse 3,17 olha pra cá tu dizes eu sou rica estou abastecida mas não sabes tu que tu és não começa desgraçada miserável pobre cego olha isso aqui é de uma igreja quantas coisas essa igreja era? vamos lá diga bem forte qual é a primeira? tem igreja aí que a gente pensa que ela é uma graça mas ela é o que? é desgraçada não sou eu não é a bíblia que está dizendo ou não é? é a bíblia olha ela era vamos lá bem forte ela era o que? desgraçada miserável pobre cego é igreja que não amplia a visão é igreja que não deixa Deus trabalhar igreja que Deus trabalha no meio dela tem poder tem avivamento tem glória tem batismo tem renovação tem cura é a Assembleia de Deus 113 anos dizendo que Jesus Cristo faz o que? salva cura batiza e brevemente eita glória a Deus irmãos quando Pedro Jesus na visão Deus diz assim não considere imundo o que eu criei Deus estava dizendo eu vou mudar a política quem muda a estrutura é Deus Deus estava dizendo eu vou mudar eu vou criar um novo povo Pedro que não vai precisar das tradições judaicas eu vou criar um novo povo que o relacionamento comigo olha pra cá o teu relacionamento com Jesus irmão e irmã não se dá pela comida não se dá pela guarda de dia ou de sábado ou de meses o teu relacionamento com Jesus se dá é pelo sangue dele na cruz do calvário quem nos livra do pecado e da maldição é o sangue de e o sangue de Jesus Cristo ele ajunta todos no mesmo pacote pra adorar a Deus se tu está aqui na igreja aí se tu acha que é maior do que eu tu não está no corpo de Cristo não é assim? ou se tu está na igreja e acha um irmão diferente Jesus já tirou a imundícia toda a imundícia ele já tirou aí a Bíblia diz que ele quer uma igreja é que todos tenham os mesmos dões é que todos sejam dirigidos pelo mesmo Espírito Santo é que todos tenham a graça de Deus na vida não considere imundo aquilo que Deus já purifi aí pronto olha pra cá pra me encerrar aí o Pedro disse meus irmãos agora eu tenho uma novidade pra dizer tu que é judeusão eu também que sou judeusão que fomos orar que andamos com Jesus que vimos eles fazer milagre que vimos ele curar que vimos eles operar grandiosamente no dia de Pentecoste o Espírito desceu sobre quantos? 120 que estava lá agora irmãos quando eu entrei na casa de Cornélio que eu olhei pra cada gentil e Deus me disse que não era pra considerar imundo enquanto eu estava no meio da mensagem olha pra cá quando eu estava pregando no meio da mensagem antes de eu terminar a mensagem eita glória antes de eu terminar a mensagem a Bíblia diz o Pedro o Espírito Santo caiu sobre eles e eles foram batizados e falaram línguas estranhas eu peço a Deus duas coisas no meu ministério olha pra cá duas coisas eu peço a Deus uma a primeira coisa que eu peço a Deus é que aconteça comigo o que aconteceu com Pedro eu não preciso de um final de culto pra me orar pra Jesus batizar ele pode batizar crente sedento no momento que está ouvindo a palavra de Deus pode ou não pode a outra coisa lá em Atos 14 Paulo estava pregando e um homem ficou aleijado dos pés ouvindo Paulo é assim ou não é? porque irmão às vezes o irmão ele não está nem buscando cura tem muitos aí que entram aqui dentro sem nenhum não tem nem sede de cura porque tem irmão que é doente e ele não quer perder o dinheirinho dele do Estado é vocês sabiam dessa? eu li me parece que foi no livro de pentecostalismo do pastor Ezequiel Soares o pastor orou pela uma pessoa e ele ficou curado e ele se zangou porque ele ia perder o benefício é muito é é porque tem irmão que é o seguinte não pastor eu estou puxando aqui da minha perna mas eu quero é assim mesmo porque eu recebo é um benefício é eu tenho um auxílio doença tem muita irmã aí que ainda pensa eu não vou me casar porque se eu me casar com meu velho eu perco a minha a igreja está cheia está ou não está? está cheia e aí observem bem tem gente é por isso que Jesus perguntou tu queres ser curado? porque nem todo mundo quer ser curado meus irmãos tem gente que acha bom tem pessoas que gostam tem irmão que não é nem doente mas na hora que ele vê uma pessoa como é que você está oh irmão eu estou doente ele tem prazer de andar dizendo que é doente é porque ele quer que o pessoal faça um carinho pra ele não é assim? quer que a dole ele é que nem crente vai ruim na igreja não é? irmão você nunca mais foi no culto aí ele fica é irmão ninguém me visita aí é porque ele quer não é assim? é o bebezinho é ele quer ser bajulado tem gente assim olha pra cá é por isso que eu quero dizer uma coisa para a igreja Pedro ele terminou de falar e o Espírito Santo desceu sobre eles olha pra cá Paulo pregando em Atos 14 de longe o homem viu e creu na pregação que Paulo aí a Bíblia diz e viu nele Paulo fé para ser ele Paulo notou e viu a a a olha já sai olha ouviu Paulo que é fixando neles olhos vendo que tinha fé para ser às vezes não é nem tanto a minha fé é que você está ouvindo a palavra e tu tem fé é assim ou não é aí se não eu vou chegar aqui no culto e vou pegar um paralítico e vou ficar dizendo anda 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 aí fico lutando 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 quem tem que ter fé é tu que está aí ouvindo a palavra e se você estiver fé na palavra Romanos 10 17 a fé vem pelo e aí quando você aí Paulo viu que o homem tinha fé irmãos a Bíblia diz que Deus mata a sede de quem tem sede e se você vier para a igreja com sede sede de ser curado quem tem sede de ser mais abençoado sede de ser curado sede de ser liberto o Senhor vai te dar vitória agora senta num banco desse aí não glorifica é só bebendo água é o chiclete velho na boca é o chiclete na boca é conversando com o amigo do banco aí quando termina o culto fica eu aqui quem quer receber o Espírito Santo vem aqui à frente agora vem aí tem irmão que vem assim né né já vi faz muito aqui um dia desse um pastor chamou não é aqui no dia que o Napoleão chamou tinha uns que vier era assim vai receber o que meu Deus do céu se tu senta nessa cadeirinha aqui aí você fica o pastor pregando você é assim irmão a Bíblia diz que Deus só entra para quem abre a porta do coração Apocalipse 3 diz eis que eu estou à porta e se você escancará ela vem poder de Deus vem milagre vem cura vem libertação quem glorifica Deus tem milagre na casa quando a igreja glorifica aí o Pedro chegou lá olha o que disse o Cornélio pastor Zé Raimundo todos nós estamos aqui para quê para ouvir o que Deus tem para te falar aí Pedro disse é assim é desse jeito aí Pedro abriu a boca e quando ele estava pregando ele disse e só o bichãozão só o doutor em teologia judaico ouvindo Pedro aí Pedro disse e do jeito que o Espírito Santo pegou tu pegou tu pegou tu pegou tu e pegou eu naquele dia tem coisa vamos lá tem coisa aí ele disse e aí coloca o versículo lá irmão o Atos aí observem bem e quando eu comecei a falar olha ele não chamou ninguém a frente ele não botou mão isso eu fazia irmão antigamente eu pegava a viola eu me lembro que eu era rapazinho eu pregando bem aqui no entroncamento eu cantei uns 30 corinhos para Jesus batizar com o Espírito Santo tudo isso eu já fiz 30 corinhos quando eu fui entregar o microfone era mais de uma hora aí Jesus ficava com pena da gente e batizava mas era 30 indo para poder batizar 3 e de fogo aí tinha que estar aquele negócio batiza andando no meio do povo a camisa suadinha aí eu disse não vou nessa não quem batiza é o Espírito Santo se ele quiser ele mesmo batiza é ou não é olha aí e quando eu comecei irmão se tiver gente sedenta na casa ô glória a Deus quem tem sede quem tem sede ô aleluia ô aleluia olha eu vou te dizer aqui uma coisa sabe por que a Celina de Albuquerque foi batizada leia lá a história ela buscou a Deus vários dias com jejum e oração não foi Daniel não meus irmãos tem irmão que fica o Daniel Berg e o Gunavring onde chegava trazia o poder eles só pregavam eles pregavam o poder do Espírito e aí os irmãos pastor Antônio Carli ia fazer o que? eles iam buscar eles passavam era dias e meses em em oração em jejum aí tem irmão hoje que não entende isso aí eu vou chegar numa festa o irmão o dia todinho assistindo o jogo andando pra cima e pra baixo fuxicando na casa dos crentes é aí eu chego num congresso aí lá vai eu quem quer receber o batismo venha aí luto 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 não isso aqui olha pra cá e quando eu comecei a falar todos dentro da casa sedento todos dentro da casa com fome todos dentro da casa desejando todos dentro da casa anelando todos dentro da casa querendo a glória de Deus quem quer a glória de Deus na casa? se esta igreja quiser a glória de Deus Deus manda eu estava lá em Oxford e o pastor me levou e disse assim pastor aqui foi a universidade onde os três jovens começaram o culto de oração e daqui foram expulsos e daqui começou o grande avivamento eu disse meu Deus aí eu parei está lá o castelozão eu disse foi aqui pastor ele disse foi aqui eu disse meu Deus do céu era assim os homens ele disse pra mim pastor Ozel passavam dias passavam meses quando Jonathan Eduardo pregou pecadores nas mãos ele passou foi meses e meses e meses orando e jejuando é assim não meu irmão Deus não dá pra quem não busca Mateus 7 7 pedi pedi buscai batei é pronto é pra quem bate é pra quem busca é pra quem pede aí olha o que Cornélio se Cornélio ficasse lá em casa é o anjo chegou mas se Deus quiser me salvar eu vou ficar aqui mesmo foi assim ele mandou buscar quem aí disse ele não só mandou buscar Pedro é a parte nossa mandou buscar Pedro e chamou todo mundo pra casa aí pronto aí quando o Pedro chegou ele disse nós todo dia estamos aqui pra te ouvir aí o Pedro entrou com a palavra pei 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 no meio da mensagem olha pra cá irmão isso aí é que é pentecoste no meio da mensagem ele não pôde mais pregar o que foi que aconteceu? caiu sobre eles o Espírito Santo como também sobre nós no princípio vai meu filho é bonita a Bíblia e eu me lembrei do dito do Senhor quando ele disse João batizou com água Mateus 3,11 eu batizo com água mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu ele vos batizará com o Espírito Santo eu me lembrei vai olha que coisa boa tudo na Bíblia portanto se Deus lhe deu o mesmo dom que é o Espírito Santo que ele deu a nós quando havemos crido no Senhor Jesus aí o Pedro bateu no peito na frente dos doutores pronto vai acabar com o resto quem sou? quem sou eu tem irmão que pensa que o pastor Osiel eu sou um pretinho rei de nada irmão se Jesus quiser operar aqui ele dá um chute em mim e sai da frente que quem vai operar sou eu é assim ou não é? Isaías 43,13 operando eu tem irmão que fica o pastor impediu agir de Deus no culto quem é pastor que impede agir de Deus no culto meu irmão? ninguém impede o agir de Deus tem irmão que diz hoje eu ia falar um negócio mas o pastor está no culto então não é Deus não meu irmão é só tu mesmo porque quando é Deus pronto tu parte para cima é desse jeito quando é Deus até a jumenta fala pode levar a peia mas ela fala o balão peia na jumenta peia aí ela olhou para ele rapaz tanto tempo que eu te sirvo vixi a bicha já está falando é assim é porque Deus é Deus quem glorifica ninguém ninguém impede o agir de Deus levante a sua mão e diga ninguém impede o agir de Deus ninguém impede o agir de Deus ninguém impede aí quando Pedro olhou e disse quem sou eu para resistir a Deus aí agora aí quando os doutores urbichão ouviram essas coisas o que foi que eles fizeram se calaram e fizeram o que eles disseram um para o outro vamos se calar que ninguém entende nada de sair isso é coisa só só para glorificar então vira aí para o teu irmão do teu lado e diga para ele te aquieta deixa com Deus e só glorificar coloca aí na tela irmão para eles observarem olha aqui pode passar observem bem irmãos passa aí o resumo desse texto olha aqui é só para glorificar vamos se é só para glorificar nós temos que fazer o que dizer ao povo o que as palavras que sabem então o que é que eu tenho que pregar ao povo debate não Pedro só foi pregar a palavra que pronto e aí toda a família fez o que foi salva está aí então pronto pregue a palavra de Deus e deixa a família receber segundo olha aí se é para glorificar o que que acontece aceitemos a promessa e pronto meu irmão não está na bíblia o que é que tu quer debater tem irmão que fica pastor ali era dialeto era língua tu não está falando nem dialeto falando nada mal fala o português mas pelo menos buscar a língua estranha não é assim porque a bíblia diz em 1 Coríntios 14 2 quem fala em língua estranha fala para quem é para Deus pastor eu não entendo quando a pessoa fala busca para tu ver que tu vai entender a experiência é melhor do que a ter então vai buscar para tu ver eu te dou um desafio até os irmãos aí da internet tu que critica passa um dia um mês orando e jejuando e diga vem Espírito Santo ele vai te pegar e tu vai ver ei os críticos aí deixa o Espírito Santo entrar que ele vai te pegar e tu vai os reikers os reikers o pastor Maurício está dizendo aqui os reikers tu que critica faça uma prova busque o Espírito Santo e deixa ele te pegar teve um homem aqui do período pentecostal que ele começou a buscar o Espírito Santo e o Espírito Santo pegou ele dentro de casa ele disparou em língua estranha e ele deu glória passou o dia todo glorificando a Deus aí a mulher ficou com medo do Espírito Santo matar ele aí quando ele saiu da alegria ela chegou está no livro do pastor Isael Araújo ela chegou e disse assim não fala mais assim não porque aquele poder te pegou e eu fiquei com medo aí quando o Gunavinho foi falar com ele ele disse não me pregue sobretudo mas não me pregue sobre o Espírito Santo porque é uma coisa para viver o sobrenatural só se estiver preparado é ou não é? então pronto isso aqui não é brincadeirinha não tem irmã que fica fazendo que está chorando não é poder do Espírito Santo não quando é do Espírito Santo a glória toma conta e acabou-se a conversa não é? fica Jesus 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 né? eu vi eu vi até irmã dia desse eu estava vendo as irmãs glorificando aí para não tem um negócio que elas botam aqui eu não sei eu não sei o que é aquilo hein? como é o nome? Jesus não é Espírito Santo não ei irmão quando o Espírito Santo te pegar mesmo teve um pastor batista que foi buscar a experiência com o Espírito Santo e ele estava orando quase um mês e um dia de manhã ele sentou na cadeira e ele disse para um amigo dele eu já estou com quase um mês buscando esse poder e não chega e você me falou que se eu buscasse aí pronto um dia ele estava sentado meditando no hino da arpa na cadeira quando deu fé o Espírito Santo pegou ele e aí pronto a alegria foi tão manha a esposa só escutou lá da cozinha o glória a Deus e aí pronto ele se deitou no chão e passou a manhã todinha falando língua estranha aí é isso aí que é Espírito Santo não é assim? é agora tu está com o negócio aleluia Jesus 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 não é Espírito Santo não é besteira tua para se amostrar para dizer que está cheia do Espírito Santo olha aí é a promessa de Deus e em terceiro vamos lá não resista dê lugar ao Espírito Santo e você vai ver o que ele vai fazer na tua vida Efésios 5,18 não viz embriaguez com o vinho mas enchei-vos do Espírito Santo vamos lá vamos cantar o vamos ouvir o do vale hoje nosso vamos lá